A prece é essencial a todas as questões que envolvem a nossa vida. No dia que nós descobrirmos a força que a prece tem, nós nunca mais deixaremos de fazê-la em todos os momentos e para todas as decisões que nós teremos que tomar ao longo da nossa vida. Inclusive das escolhas até como que nós vamos reencarnar, com quem que nós vamos reencarnar, quem serão aqueles que estarão ao nosso lado e quais as situações que nós nos depararemos para resolver as pendências criadas por nós. A prece é o veículo de comunicação ensinada pelo Cristo para nós falarmos com o Pai Celestial. E assim nós, através da prece, nos comunicamos com os Espíritos das esferas mais evoluídas para que eles possam vir nos dar assistência no plano em que nós estamos. Sabemos, sabemos que se há sinceridade na nossa alma, eles atendem as nossas súplicas e nos ajudam a resolver a falta de conhecimento que nós temos. hoje estamos em vários irmãos e irmãs aqui reunidos em nome dEle e Ele afirmou o que estaria presente quando nós estivéssemos reunidos em nome dEle. Então, diante dessa presença e do que pedimos para que os Espíritos de Luz possam vir nos assistir, nós acreditamos e sabemos que há sim uma intervenção desses Espíritos para que no plano físico nós consigamos ajustar a nossa vida e construirmos algo para a nossa redenção. O fenômeno chamado de mediunidade pertence a todos nós, todos os seres humanos que são sinceros nos seus sentimentos, sinceros nas suas ações e diante dessa sinceridade criam-se essas conexões com essas dimensões próximas daqui é de onde vêm esses Espíritos dispostos a nos ajudar a fazer com que cada um de nós recupere o brilho da vida tenha entendimento e saiba tomar providências a partir daqui. Quanto aos médiuns, a esses é pedido disciplina disciplina e sinceridade de alma em tudo que fizeres pois o compromisso que cada um tem é com um Espírito muito maior do que todos nós juntos que é Maria Santíssima e esse Espírito é que está à frente desses trabalhos que nós nos comprometemos a fazer passamos essa parte ou a nossa parte em Deus passamos com amor no coração que vamos conseguir sim cumprir com o propósito dessa vida trabalhando com mediunidade e sendo canais de comunicação com esses benfeitores que estão sempre nos ajudando faça cada um a sua parte coloque sempre a sua vibração de amor que tudo será resolvido as doenças serão curadas e a nossa mente nossa mente encontrará respostas à nossa vida que assim seja e a nossa vida